Você quer ou não quer ter relacionamento com Deus? É você que decide. Você quer ter ou não quer ter? Por que você acha que Tiago 4.8 diz Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós? Por quê? Deus não quer se relacionar com ninguém que não queira ter relacionamento com Ele. Ele respeita o livre-arbítrio, o poder de decisão. Então, chegai-vos a Deus, Ele vai chegar a você. É você que decide. Jeremias 29.13.14 diz Buscar-me-ais e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração e serei achado de vós. Pode me buscar que vai me encontrar. É o que o texto está dizendo, mas é eu que tenho que buscar. Apocalipse 3.20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu vou entrar, você há com ele, ele comigo. Ele bate na porta, mas quem abre é eu e você. Você está aqui, irmão. Ninguém é obrigado a estar aqui. Você não é obrigado a ser membro da igreja? Agora, você decide se você quer ter relacionamento com Deus ou não. Agora, se você quer ter relacionamento com Deus, no mínimo tem três princípios fundamentais para se relacionar com Deus. O resto é blá, 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 blá. Você quer se relacionar com Deus? Primeiro, fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O textório da Bíblia, porque Deus amou muito de tal maneira que Deus sofreu um gênero para todo aquele que nele crê. Fé. Você tem que crer que ele é Deus, que ele é soberano e que ele é Senhor. Você tem que crer. Segundo, obediência. Hebreus 5.9. Diz que ele veio a ser a causa de uma eterna salvação para quem lhe obedece. E quando Deus foi instruir Josué, no capítulo 1, versículo 8, diz Não aparta da tua boca o livro dessa lei. Medita nele de dia e de noite para fazer estudo conforme nele está escrito. Então, prudentemente te conduzerás e farás prosperar o teu caminho. Obediência. Você tem que obedecer a palavra de Deus. Terceiro, santificação. Vida santa é vida afastada do pecado. Você não pode viver na prostituição. Você não pode viver transando com o namorado. Você não pode viver com pecados e ter relacionamento com Deus. Vocês vêm aqui chorar em culto. E vêm aqui na igreja. E está tendo caso com outro garoto. Está tendo caso com uma outra menina. Ou está tendo caso com um menino. Você é menina. E um menino com uma menina. Você está todo aqui. Pode vir aqui. Pode vir aqui. Pode chorar. Pode cantar. Pode pular. E daí? Hebreus 12.14 diz Segui a paz e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16 Como é santo aquele que vos chamou. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Como está escrito. Sede santo porque eu sou santo. Não tem negócio. Sem fé. Sem obediência. Sem santificação. Você pode vir aqui. Pode pular. Pode chorar. Você não vai ter relacionamento com Deus. Você decida. O que é que você quer? O Salmo 119, versículo 9 e 11 diz Como purificará o jovem o seu caminho? Como é que ele vai ser santo? Observando o segundo a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você não lê a Bíblia, não ouve mensagem, nunca abre a Bíblia para ler. Você quer ser o quê? Quer vencer o pecado como? Daniel decidiu. Ninguém mandou. Longe de pai, longe de mãe, longe da cultura. Mudaram o nome de Daniel, mas não mudaram o caráter dele. Deram o nome de Daniel a nome de deuses da Babilônia. Mas ele continuou servindo ao Deus vivo. Não se contaminou. Qual é o resultado da vida de Daniel? Progresso social. Prefeito da capital e primeiro ministro de um dos maiores impérios da atualidade. Um dos maiores impérios da história do mundo. Quem foi Daniel? Um homem com experiências extraordinárias com Deus. Como garoto, Deus dá a ele a revelação de um sonho que os sábios da Babilônia não conseguiram revelar. Um anjo vem e traz uma revelação para ele, para ele entender o que o profeta Jeremias fala. Deus manda anjo e tapa a boca de leões. E ele se torna um dos maiores profetas da Bíblia. Meu querido, decida! Se você quer ficar vindo aqui em ajuntamento de crente, ou se você de fato quer ter relacionamento com Deus, decida! O que você quer ficar vindo aqui em ajuntamento de crente, ou se você de fato quer ter relacionamento com Deus, decida!